Olá, tudo bem? Então vamos continuando, vamos criar aqui mais um teste, vamos aqui abaixo Deixa eu fazer aqui o seguinte, public function test dev product post endpoint throw an unauthorized status, tá? Então só passando aqui a limpo, então deve o endpoint post de produto lançar um status de não autorizado que é o nosso caso por eu não passar o meu token, tá bom? Então como que eu posso fazer isso? Eu posso verificar aqui, vou chamar aqui, criar aqui o meu response this post json, tá? Pra onde? Pra barra pi a products Eu vou passar um array vazio aqui porque eu sei que quando bater nesse endpoint já vou já vou receber um unauthorized e o que que eu vou verificar? Se o meu response ele tem asset unauthorized, tá? Então isso aqui já facilita a nossa vida bastante, tá bom? Então a gente sabe que products quando recebe um post, tá? O nosso endpoint products quando recebe um post ele está sob autorização, então eu preciso informar um token, como eu não vou informar ele tem que lançar pra mim um 401, tá? Que é de não autorizado se eu não me engano é 401, mas se não for a gente já muda aqui ele vai indicar pra gente o status correto, tá? Deixa eu limpar a tela aqui, vou colar na verdade eu queria fazer um seio artisan teste menos menos filter é beleza, aí certinho conseguiu passar pra gente por quê? Porque realmente quando eu mando um post pra API products sem o meu token eu sou barrado então se eu fizer aqui por exemplo um um response dump você vai lembrar lá daquele momento que a gente retorna a mensagem ó mensagem de unauthenticated, né? Que é um unauthorized e aí se a gente tentar pegar essa response e o status dela, a gente vai verificar esse status exatamente se eu entrar aqui no unauthorized a gente consegue verificar que ele vai chamar, né? se o status da resposta é 401 então certinho pra gente esse ponto já passa, já funciona e aí deixa eu rodar tudo aqui só pra garantir opa seio artisan teste tudo tranquilo pra gente agora a gente vai criar o teste com um token pra passar e criar um produto e verificar fazer as sessions nesse retorno desse desse endpoint post tá? e aí posteriormente update e remoção então vamos lá continuando, até mais